Policiais civis e agentes penitenciários da 5ª SDP desconfiaram da forma como os novelos estavam enrolados e abriram para verificar. Dentro de cada um deles havia um aparelho celular, que seriam entregues a um detento artesão. Toda a artimanha foi planejada pela irmã de um outro detento. Todos os envolvidos já foram identificados pela polícia e responderão criminalmente.